Olá galera, beleza? Oi, bom no rádio aqui. Beleza, galera? Estava filosofando agora, pensando numa série de tweeters que eu li hoje, de manhã. Uma pessoa falou que votaria no Bolsonaro e tal, e não vê nada que não votaria, nada contra que faria ela não votar. Aí o cara falou, ah, mas o Bolsonaro não é preparado e é idiota. Falei, pô, mas você sabe o que é? Tipo assim, o Bolsonaro tem 20 anos, mais de 20 anos de legislação, de vida pública, legislando, como, acho que ele foi vereador do Rio, foi deputado estadual, deputado federal. Isso não é estar preparado para a vida pública porque o Lula fez o que da vida? O que ele fez da vida até ele ser presidente? Acho que ele foi deputado, um mandato. O máximo que ele fez foi cortar o dedo e ganhar aposentadoria e ficar fazendo greve. Foi o que ele fez a vida toda. E a Dilma? Preparada de quê? O que ela fez da vida? Ah, foi guerrilheira, o que mais? E foi, fez cargos que o Lula deu para ela. Nada meritório. Ela nunca foi votada para nada até ser presidente. Collor. Quem era Collor antes de ser presidente? Não sei se ele foi governador do Alagoas. Então, você ser governador de um estado do tamanho do Alagoas te dá... Te dá, é... Autório, sabe? Te dá, como é que fala, é... Cacife para você ser o presidente de um país do tamanho do Brasil. Entendeu? Parte por aí. Segundo. É... Ele é um idiota. O que é idiota? Você sabe o que é idiota? A definição de idiota é justamente aquele cara que pensa só em si. Aquele cara que pensa só no seu bem. É praticamente um selfish. Como é que fala? O cara é... Esqueci o português. Mas o cara é tipo... Esse é o idiota. Aquele cara que não sabe nada sobre... Sobre os acontecimentos, sobre a cidade. Que é o contrário de político. Que é o cara que pensa na polis. O cara que está por dentro de tudo. Então, como é que você chama um cara que é político? Realmente. Porque você vê que ele viaja. Ele está em todos. Ele está sabendo de tudo que está acontecendo. Chamar o cara de idiota. Só pode ser um idiota quem fala isso. Porque um idiota é aquele cara que não sabe nada sobre o que está acontecendo. E só escuta o que a mídia diz. Entendeu? Então, a... São duas paralelos que eu não consigo entender. Aí um outro, para melhorar a vida do Bolsonaro, o cara fala... O que é isso? Ele é extrema-direita. Ele nunca vai... Ele não é idiota. Aí eu falei... Pô, mas ele é extrema-direita. Mas como é que ele é extrema-direita? Ah, porque ele tem ideias conservadoras. Não. A direita pressupõe-se Estado mínimo. A extrema-direita é o Estado zero. O que é Estado zero? Nada de Estado. Quer dizer... Anarquia. Se ele é extrema-direita, como é que ele pode ser político? Não existe político de extrema-direita. Não existe. É... É água e óleo. Não existe. Porque se o cara é político, já se pressupõe Estado ali. Entendeu? Já quer dizer que existe, no mínimo, ele como Estado. Então não tem como um político ser extrema-direita. Porque extrema-direita é o fim dos políticos. Entendeu? Então, vamos filosofando... A gente vai filosofando, a gente vai vendo mais uns discursos que são idiotas. Entendeu? Não existe extrema-direita... Bota-se na cabeça. Extrema-direita é utopia. Assim como extrema-esquerda. São duas utopias. Que no final acabam em genocídio. O que acontece? Você bota todo mundo sem Estado. Cada um tem... Cada um sabe de si. Meu corpo, minhas regras. Todas essas palhaçadas. Cada um sabe de si. Se eu não tenho uma organização, começa a gente morrer de fome. Por quê? Eu não sei plantar. Eu não sei cuidar de gado. Eu não sei fazer ferramenta. Eu não sei fazer uma série de coisas que eu precisaria pra mim. Isso se chama sociedade. Você tem o cara que sabe fazer, né? O cara sabe fazer ferreiro lá. Sabe fazer ferramenta. O agricultor vai fazer agricultura. O outro, a pecuária. Isso é uma sociedade. Mas ela precisa ser organizada. Pra quê? Pra você ter troca de valores. Então, vamos dizer que não tem moeda. Quem vai dizer quanto vale uma vaca dentro de uma série de ferramentas que eu fiz? Ah, um serrote vale o quê da vaca? Vale um rabo da vaca? Vale o pé da vaca? Quem vai gerenciar isso? E a infraestrutura pra isso? Como é que eu vou levar a vaca pra algum lugar pra que eu possa vendê-la? Eu preciso de estrada. E como é que eu vou saber que eu não vou ser atacado por pessoas que não fazem nada, que não querem fazer nada? Eu preciso de alguém pra me proteger, tá? Me proteger meus bois e tal. Então, isso não existe a extrema-direita. É o Mad Max. E mesmo o Mad Max, se você for pensar bem, as pessoas acabam se juntando em tribos. Então, acabou ali a extrema-direita, porque tribo pressupõe um estado. Você vai ter toda a administração, você vai ter... Mesmo que seja enlouquecido, tipo tribo indígena, mas você tem o cara que é o cara que dá conselho, você tem o cara que é com certas coisas. Então, é idiota você pensar que existe uma extrema-direita. Entendeu? A não ser que seja uma direita, ele pode estar tendendo mais para o canto da direita, porém, ele pode subir pra progressista ou pode descer pra conservador. Então, como conservador, você faz aquele arco, assim, né? Você, como conservador, você conserva mais as... O que eu posso dizer? Você vai conservar os valores da sociedade. Porque eu já falei isso várias vezes. Não existe a curva... Por exemplo, você faz uma curva direita progressista. Se você chegar lá em cima, você vai ter uma utopia também. Porque vai ter no final, ninguém é de ninguém, por causa do progressismo. Não, abre tudo. Pode abortar, pode... Não tem valores. Acabou o valor de usar droga. No final, as pessoas vão estar batendo cabeça, que vai estar todo mundo drogado, já está sem nenhuma vontade de casar, porque, pô, é só dar mesmo, transar e fazer filho de aborta. E vai começar a perder e acaba que o mercado, que é o grande deus dos progressistas liberais, são os de direita progressistas, o próprio mercado vai se quebrar, porque o mercado precisa de uma sociedade pra sobreviver. E a sociedade nada mais é do que o Estado. É que é muito difícil a gente separar o Estado da administração dele, né? O Estado somos nós. Por isso que a monarquia, o rei representa o Estado, porque ele representa o povo dele. E o primeiro-ministro, uma parlamentarista no caso daqui, o primeiro-ministro, ele representa a administração. Ele representa o poder, vamos dizer assim. Então, é muito complicado a gente pensar assim num país presidencialista tão cercado como é no Brasil. Então, só falando isso assim, eu acho que essa filosofada que eu dei agora, fiquei agora dirigindo pensando nisso, ainda dá muito pano pra manga, mas não fala mais que existe, que política de extrema-direita não existe, tá? Galera, vocês que são da direita, não caem mais nesse papinho de Brasil 247, de... como é que é? Diário do Fim do Mundo, sabe? Catra Calívio. Sai fora dessas paradas. Sai fora. Isso é tudo esquerdalha. Isso é tudo lixo do lixo, do fim do lixo, da raspa do lixo. Falou? Fiquei com Deus aí. Um abraço. Bom final de semana. Fui. Fui.